Após 15 anos, Eliana deixa o SBT e o comunicado abala a todos. Eliana é uma das apresentadoras mais queridas da TV brasileira, mas por essa ninguém esperava. O comunicado foi informado pelo próprio SBT. O contrato de Eliana com o SBT se encerra em junho deste ano, e a apresentadora decidiu não renovar o contrato com a emissora. E o comunicado oficial do SBT diz assim com essas palavras. Abre aspas. O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar sua sólida e bem-sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais. Sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquista e aprendizados vividos na emissora. Ambas partes expressaram de forma legítima sua gratidão mútua e desejo o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda o carinho e a torcida para a apresentadora em qualquer caminho que ela siga, que ela pretende seguir, que ela tenha muito sucesso. E informa que as portas sempre estarão abertas para ela. Fecha aspas. Disse o comunicado feito pelo SBT sobre a saída de Eliana da emissora. O motivo especulado em toda a internet é que Eliana vai trabalhar na Globo, por isso ela saiu do SBT. Esse motivo está sendo veiculado, ventilado. Ainda não foi confirmado nada, nada ainda. Não se sabe o real motivo, mas o motivo especulado é esse. Então fica aquela pergunta no ar. Vai fazer muita falta sem Eliana no SBT?